olá amiguinhos tudo bem com vocês eu quero mostrar é esses dois pôneis lindinhos olha só que é a pink baguette por jack e a de de pão 3 que veio separado do carro eu só coloquei porque é o carro dela né vou começar pelos pequenininhos que tem direito porque com isso aqui gente eles são quase tudo mas não são de novo aquele barulho gente que apareceu no meu deus ai e essa aqui é uma novidade que vem de novo que vem com fitinha no cabelo é grudar não sai não eu vou deixar o cabelo da apple jack assim porque é no episódio que ela ela é assim ela vem com anel como a pink pai e essa da mesma coleção ai não tem nada na perna dela viu gente e a pink pai é a simples essa aqui da mesma coleção agora vamos começar pela dj a dj veio assim veio com esse microfone e essa canetinha aqui que aqui o microfone é uma canetinha só vem com o microfone e o suporte aqui da pra se trocar a canetinha essa pra essa pra ficar bem mais colorido gente olha que legal gente ai fica azul bem lindo gente veio com esses marcadores olha aqui vem as quilte marks e alguns símbolos delas do desenho que agora eu trouxe esse papel pra mostrar pra vocês que eu inclusive até já desenhei com essas canetinhas são muito boas de desenhar gente e em cada desenho eu vou usar duas cores eu vou começar por esse da pink pai opa eu meio que sem querer desvi já fiz o do azul ah não vou pintar a rodinha de azul acho que é meio que diferente né tá quase preto oh Deus isso aqui ó pronto vou colocar aqui no suporte e agora vamos partir pra parte rosa agora aqui agora vamos fazer um coração bem grande pronto agora vamos pular pra próxima é tá bom você já vindo né como é aqui agora vamos fazer logo o review brum 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 ela tá esperando pra fazer então ela vem com o óculos dela clássico vou tirar a boneca pra eles irem tocar ó é daquelas rainbow glass vou pular com a bota de cair ela não quer mais eu não sei o que ela quer não sei o que ela quer ela todas as sequestras grows vem com as orelhinhas olha olha tem um sapo tem um capuzinho dela os abatos que tá quase caindo que é um sacrifício gente sabe que é difícil pra colocar tem que sair quase que sai o carro o cabelo dela é de duas cores ó o azul escuro e azul claro o vestido dela é esse ela tá usando o casaquinho que como ele disse que tem vem com o capuz e tem e batom dela é lindo gente é lindo a meia dela é roxa com o azul esse lado preto e aí o chapéu preto com maré agora vou mostrar o capuzinho ele já está esperando ó tem aqui o DJ ó a material que ela precisa que dá pra ela transportar o material dela pra algum show pra algum show que as amigas dela queiram ou alguém da escola dela tem o volante é claro tem aqui o um rádio acho que esse aqui é o botão não sei o que tem vários botões tem até ó vou usar os altos falantes parece que está bem alto o carro tem aqui um pônei um detalhe de pônei e ele está usando um óculos parece que ele está usando um colete ah não é é ela gente é ela eu mando fazer ela isso aqui ó parece que sai então amiguinhos foi isso espero que vocês tenham gostado beijos pra vocês tchau e até os próximos vídeos historinhas e coleções e historinhas de novo e revi e revi e coleções eu acho que eu já disse e de likes e se inscrevam no canal uou 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 uou